Tá calor, né? Vamos lá pra uma receita bem refrescante. Vamos fazer um mousse de limão com essas frutas deliciosas. Olá, pessoal. Boa tarde. Mais uma vez aqui na TV Abrolhos, no Nutri em Casa. Você sabe o que é o Nutri em Casa? Nutri em Casa é um programa onde a gente apresenta receitas nutritivas e deliciosas. Não necessariamente receitas fit, mas receitas com alto teor também de nutrientes, vitaminas, minerais, sais, que nosso organismo precisa. Pra nossa receita, a gente vai utilizar duas caixas de leite condensado, suco de sete limões. Aqui eu tô usando o tai chi, mas você pode ficar à vontade pra usar o siciliano ou limão de sua preferência. Aqui a gente tem dois kiwis, aproximadamente 150 gramas de morango e aqui a gente tem uma manga, uma manga tome. Então aqui nessa receita, vocês vão ver que ela é bem básica. A gente não vai usar nem liquidificador, nem gelatina. É só misturar e a nossa almoça está pronta. Então vamos lá? Neste bol, a gente vai adicionar o suco do limão. Ele vai direto no leite condensado. A mágica, vocês vão ver agora o ponto. A gente pensa que vai dar errado, né? Se você quiser adicionar a gelatina, a gelatina sem sabor, pode, mas não há necessidade. Sim, é só uma dica. Mas a ideia, gente, é essa. É uma receita nutritiva, deliciosa e rápida. Gente, outra dica aqui, as frutas, elas são opcionais. Então você pode usar a fruta que você quiser. Você pode colocar uva, você pode colocar gomos de tangerina, pocã. Então você pode ficar à vontade ou até mesmo não colocar fruta nenhuma. Vai ficar a critério, ao gosto de vocês. Aqui a gente já vai montar a nossa mousse. Ó, gente, só o leite condensado. O leite condensado e o limão. O limão sebra um doce, né? Sim. Aqui vai ficar um ácido bem gostosinho, um azeidinho bem delícia. Não, essa receita, gente, ela... O que vai encarecer essa receita, vou falar a verdade pra vocês. É o leite condensado, porque deu uma aumentada no preço. Mas as frutas e... O custo total geral da receita fica, em média, uns 15 reais. Se você saber escolher a fruta certinho pra casar aqui. Pode, pode usar a fruta da estação. Você pode fazer também aquela geleia de frutas vermelhas que nós fizemos no bolo. Pode colocar aqui. Essa é uma receita, gente, ótima pro Natal. Colocar as frutas, né, que dá pra usar mirtilo, framboesa. E agora a gente vai decorar. A gosto, com as nossas frutas. Ui! Olha, gente, que lindo que fica. E nós nem terminamos ainda a montagem da nossa sobremesa. Gente, outra dica. Essa mousse você pode fazer com suco do maracujá. Substitui o limão por maracujá dessa mesma forma. Não precisa botar o creme de leite. Vocês vão gostar. Uma opção legal é você, se você tiver cortador, fazer pra criançada. Pedir pra criançada ajudar vocês na cozinha. Cortar em forma de coração, forma de estrelinha. Que tem uns cortadores bem legais no mercado. E você consegue fazer dessa forma também. E botar a criançada pra ajudar agora nessa quarentena. Porque elas estão precisando fazer alguma coisa. Vai lá na minha casa. São duas. Duas meninas. Ajudam. Ajudam sim. Eu acredito que até a mais nova vai ter o lado mais gastronômico. Gente, agora você pode finalizar aqui com um morango assim. Gente, uma dica pra vocês decorarem. Qualquer prato de vocês, pega o morango inteiro. A gente vai fazer uns cortes assim, sem chegar até o final. Pra você dar esse acabamento bonito. Vê que uma tulipa. Uma tulipa de morango. E aqui também você pode finalizar com as folhas de hortelã. Porque fica bem refrescante. Nossa receita está pronta. Leva pra geladeira aproximadamente duas horas. E depois você é só se deliciar com essa mousse de limão com fruta. Gente, vocês viram que fácil? Nós já terminamos a nossa receita. Menos de dez minutos. Você faz o almoço maravilhosa. Gente, nossa receita está pronta. Agora vamos fazer a nossa parte mais gostosa. Que é provar a nossa mousse. Gente, uma delícia. Façam. E nos marcam nas redes sociais. Arroba TV Abrolhos e Aline Piloto Cake Design.